Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aí no canal Chaves FC Games E para variar, mais um episódio aí no modo temporada online Com o bom e velho Chelsea na quarta divisão, beleza? Então não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol E você que não é inscrito, vai aí embaixo, se inscreve Para estar recebendo infinitamente os vídeos do canal Chaves FC Games, beleza? Então vamos ver aí qual é o nosso adversário nesse quarto jogo aí no temporada online E a vítima agora pode ser o Barcelona, já que o Chelsea está vindo embalado aí com três vitórias, beleza? Vamos ver se a gente consegue trazer mais uma vitória aí na mascadinha com o Chelsea E ver se a gente anula tranquilamente o Barcelona E já inicia mais um jogo aí, e vamos ver quem é a vítima, quem é que vai fazer os Camigolaços Vamos que vamos, e lá vem o Barça ali, mas já perde a bola, Diego Itucosta Já ganhou no jogo de Copa, Diego Itucosta vai bater aqui, defesaça de Bravo, rapaz Grande defesa do goleirão Bravo, mas Diego Costa, mas a bola chegou ainda a resbalar Mas beleza, e já vem ali Fábregas para a cobrança Quem está na área lá é Cairion, vamos que vamos, bola na área e tira a zaga do Barcelona E a bola sai ali na linha lateral, e lá vem o Chelsea novamente com o Willian O nosso garotinho Willian, ele já faz a emenda ali para a quadrada, o quadrado vai em curva Bateu, e bateu, gol, gol 1 a 0 para o Chelsea, abre o placar em cima do Barcelona E não precisa nem dizer quem é que fez, né galera É o quarto jogo dele, e ele sempre marcando gols aí O nome dele é quadrado, aos 9 minutos do primeiro tempo Abre o placar para o Chelsea 1 a 0 em cima do Barcelona, e é escanteio para o Barcelona Já vem bola na área, e vai sobrar ali Que Neymar, e a bola vai sobrar novamente E tira ali, mas é tiro de meta para o Chelsea 1 a 0, e lá vem o Barcelona ali com o Neymar Neymar na velocidade, se escorre, protegeu bem, driblou, chamou Neymar, vai tentar e tira ali, que erro, mas o juiz marca a falta em cima do garotinho Neymar E já vem Messi para a cobrança ali, Messi E Courtois para a grande defesa, tranquilamente, já faz a emenda ali Mas faz errado, e a bola vai sobrar ali para Suárez, rapaz Que defesaça de Courtois Que defesaça E agora lá vem o Chelsea no contra-ataque, na mascada Com ele, o garotinho, o quadrado, driblou bem ali, fábricas Perde a bola, e agora já sobra ali para o Barcelona, mas Dieguito Costa está ali para a proteção E lá vem ali agora com o Raza, já tocou para o quadrado Quadrado, que jogadaça, e já faz uma grande jogadaça ali Já vem ali, é o gol, na trave, rapaz E vai sobrar novamente a zaga do Barça, perde o Willian para fazer Gol! O Willian, o nome dele, amplia o placar para o Chelsea 2x0 Não tem nem o que discutir Depois de uma grande jogadaça ali de quadrado E uma pressão, bola na trave E aí a zaga do Barça faz lambança E a gente não perdoa o Chelsea e o Willian Não perdoa 2x0 aí, em cima do Barça E o Barça já vem ali na ligação direta 34 minutos E agora lá vem ali o Barça novamente Com a Alba Já ganhou na velocidade E a Alba já entrou, bateu Curto A para a defesa tranquilamente E Curto A não está tendo saída boa hoje, hein galera Saída está horrível E lá vem ali o Messi Suárez Suárez já vem ali na emenda, ganha Mas Felipe Luiz Mas já perde novamente ali Iniesta Tira o Willian O Willian 45 minutos Já faz ali a ligação Mas tira ali o Piquet E agora lá vem o Barcelona com o Suárez Novamente já faz a emenda ali Mas está ali na cobertura Felipe Luiz E agora a bola já sobra ali para Ramires Já toca ali para Dieguito Costa Já faz ali na emenda Dieguito Costa Siscou Ganhando Finalzinho no primeiro tempo Já cruzou para o Willian Tira a zaga ali do Barça E é fim de papo aqui na primeira etapa 2x0 para o Chelsea em cima do Barcelona Quatro finalizações nossas Quatro setas contra quatro do Barça E três setas E vamos para o segundo tempo Já que o Chelsea aí está com Comandou o primeiro tempo E vamos ver se nesse segundo tempo A gente consegue permanecer com essa vitória Até mesmo ampliar E lá vem ali o bom e velho Fabio O juiz dá vantagem Na falta em cima dele ali Ivanovich Ivanovich perde a bola E agora é contra-ataque Iniesta vem ali na cobertura Cobertura para Neymar Neymar já ciscou Ganha Já cruzou E tira a zaga E vai sobrar novamente Meu Deus O que foi que aconteceu ali com o Barça Que o cara não chutou E agora Já vem o Barça novamente Bola na área E é falta ali O juiz tinha dado vantagem Mas É falta E já vem Messi para a cobrança Olhou na área Messi já cobrou Cabeceou não Vai sobrar novamente Bateu Resbala ali Tira Que A bola vai sobrar novamente Ali na frente da grande área do Chelsea Mas ali ele não consegue Lá vem ali Alba Na velocidade Na ponta esquerda Já fez enfiada de bola ali Para Rakitic Rakitic vai tentar Já tocou para trás Messi Messi vai fazer Tira a zaga Que Riu novamente E Raza já faz o toque ali para o bom e velho Quadrado Quadrado Vem ele Já deixou um no chão Deixou dois Quadrado Quadrado Três Já vem É o Dibrador Já tocou para a Fábregas Bravo Faz a grande defesa Quadrado Joga demais Galera E lá vem agora o Bassa com o Neymar Já tocou para a Iniesta Iniesta deixa um no chão E lá vem Iniesta Tocou para Messi ali Messi já entrou Cortou Messi vai fazer aqui Defesaça de Courtois E John Terry ali Tira E o Bassa Quase que faz ali O primeiro E é lateral Messi já cobrou para Rakitic Rakitic já faz o cruzamento E tira Ivanovic ali E é escanteio para o Barcelona E já vem ali Rakitic para a cobrança Meu Deus Piquet bola na trave rapaz E vai sobrar ali para a Courtois O Barcelona metendo pressão E lá vem agora o Chelsea com o Diego Itucosta Já deixou um para trás Dois Já faz a enfiada de bola ali Belíssima para o quadrado O quadrado vai fazer Bravo para a defesa Que defesaça Quadrado perde um gol incrível E lá vem ali o Bassa Com Messi Na ponta direita Messi Já ganha ali no jogo de corpo E é falta Não pode deixar o homem passar Porque senão é problema E já é falta ali Rakitic para a cobrança de falta Ele já cobra cruzamento na área E tira ali a zaga do Chelsea E a bola vai sobrar novamente ali Com o Chelsea Com o Busca Mas perde E meu Deus Que embolado ali Messi vai ganhar Bola para Neymar Neymar vai chutar Curto Para a grande defesa Não tem nem discussão Rakitic para o escanteio Já vem bola na área Meu Deus do céu E é quase gol do Bassa Adriano é o nome dele E lá vem o Chelsea Que jogadaça de quadrado Quadrado de Brador Mas tenta ali E erra E agora ali A bola sobra para o Bassa E agora vamos ver O que é que vai dar E lá vem ali Soares E é falta Novamente o Chelsea Impedindo ali De ter um contra-ataque E já vem Messi Quem é que é isso Por trás Ô seu juiz Cartão vermelho Cartão vermelho Alcemar 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 Ele desligou já Desligou? Tu tá nervoso aí Alcemar Ele já desligou Mas esse cara é um impuro Como é que ele me desliga na cara? Desligou Alcemar Não quer saber Não quer saber do negócio Aves raras Animais selvagens Eu sei Eu sei Eu sei Ossos pneumáticos Eu sei cara Isso é o louva-deus Eu sei querido Eu sei meu amor Mas ele já desligou já Mas que bárbaro Isso não se passa É isso aí galera O cara não aguentou a pressão Deu o kit E foi atrás Das aves raras Exóticas Pneumáticas Beleza? Então mais uma vitória aí Para o Chelsea Nessa Trajetória Para a terceira divisão Então não esquece De deixar aquele like Um grande abraço Valeu E tchau tchau